Ela dispensa apresentações, né? Musa Fitness, linda, maravilhosa, tem quase 6 milhões de seguidores no Instagram. Tá de volta ao Carnaval, porque o ano passado tava viajando pra fora do país e todo mundo sentiu muita falta dela. Só que esse ano o Carnaval tá sendo de muito trabalho e não é só Avenida, não. Tem clipe aqui em Goiás. Me conta pra mim sobre esse trabalho que você tá fazendo aqui em Goiás. Ah, fiquei muito feliz com o convite do Eduardo. É uma música que eu acho que tem tudo a ver comigo. Bom, bom então. Então vocês vão ouvir muito e eu acho que vocês vão falar, olha, essa música foi feita pra você mesmo. Eu falo um pouquinho aqui com o Eduardo Gama, que é de Minas Gerais, mora aqui em Goiânia e escolheu essa musa, essa preciosidade, que é brasileira, né? Nem parece ser brasileira, então é diferenciada a bicha. A bicha é maravilhosa. Eu tô babando, gente. Tô babando sabe por quê? Porque a gente acompanha ela nas redes sociais, a gente vê uma pessoa e quando você chega perto ela é bonita do mesmo jeito. Mas acho que até mais, viu, Gracie? Ela é fofa, é porque a gente já fez amizade, por isso que ela tá me elogiando, viu, gente? Na verdade, todo mundo na vida segue a Grazi, porque a Grazi é você mira na Grazi e dá em você, né? Porque todo mundo mira nela pra ter alguma coisa fit na vida e não alcança em seis meses e desiste. Não, não pode desistir não, nunca, jamais. Deixa eu falar um pouco aqui, deixa eu ficar aqui no meio de vocês dois, vem cá, me fala um pouco sobre o seu trabalho, você que escolheu Goiás como terra, né? Já que você canta sertanejo, escolheu uma terra certa. Então, pra mim é um prazer imenso estar fazendo um trabalho com a Graciana, é uma realização muito grande pra mim. Logo quando a gente decidiu fazer o clipe, a gente pensou, conversou com o Santos, que é o coreógrafo, e já falamos o seu André Cerno pra gente colocar ela como a musa do clipe, porque dá um nome também, né? Bumbum Tantã, uma mulher muito bonita, tem um corpo muito bonito. É uma realização muito grande, agora tá vindo o nosso clipe, o Márcio, a gravação do nosso DVD, e a gente também vai contar com a participação dela no DVD. Então, tô muito feliz, só tenho a agradecer a Deus, aos meus familiares, aos meus empresários, que estão fazendo do meu sonho e sonho deles também. E vem cá, canta um pedaço dessa música, Bumbum Tantão? Mito do bairro, a dona da zorra toda, barriga chapada, Bumbum, Bumbum Tantão. Mulherão da porra, um corpo é um corpo, agora aturou, surta, ela é bumbu de ouro. Tão, 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 Bumbum Tantão, Tão, 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 Bumbum Tantão. Você já lançou essa música nas suas redes sociais? A música é boa demais, não, eu vou postar o clipe completo depois que lançar o clipe, né gente? Porque por enquanto é novidade, mas a música é boa demais, eu tenho certeza que vai pegar com certeza no verão. Gente, todo mundo tem muita curiosidade da Grazi, né? Todo mundo fala dessa mulher, que ela é linda, que ela é maravilhosa, mas vem cá, eu tô sabendo que até na madrugada você tava ensaiando, o último ensaio da União da Ilha, e você tá aqui, plena, como se tivesse dormido três dias. Último ensaio foi super emocionante e adrenalina total, né? Porque a gente tá uma semana do desfile, mas a dança faz parte da minha vida, mesmo eu tô cansada, eu tô sem dormir, foi uma correria danada. Não parece. Mas eu acho que a felicidade esconde todo esse cansaço, né? Esse convite foi muito especial, fazer hoje o Aulão explosão, e depois poder gravar o clipe com o Eduardo, uma música que eu adorei, um clipe que vai ser muito sucesso, e uma letra que eu acho que tem tudo a ver. Eu fiquei muito feliz, então a gente deixa o cansaço pra amanhã, segunda-feira a gente dorme. Vem cá, o assunto agora é só carnaval. E todo mundo chorou ano passado, que teve um buraco na avenida, cadê a Graz, que não apareceu, tava fora do país, mas esse ano, fala da sua volta pra gente. É, ano passado eu não desfilei, fiquei super triste, fiquei só vendo pela internet, com o coração apertadinho, mas foi um momento profissional muito importante. Eu fiz um trabalho em Dubai, eu não podia deixar essa oportunidade passar. Fiquei com uma dorzinha no coração, mas aproveitei o trabalho e tô voltando esse ano, tô voltando pro Carnaval do Rio, que eu também já estava fora há dois anos, voltando como ranha de bateria da União da Ilha, que é uma escola que eu amo. Transmitiu tudo ao vivo, o último ensaio. Transmitiu tudo ao vivo, eu mostro pra todo mundo, eu acho que o bacana é a gente, as redes sociais estão aí pra isso, né, pra gente poder aproximar as pessoas. É muito legal, eu mesma, quando tava viajando, tava fora do Carnaval, acompanhava pelas redes sociais, que você se sente mais perto, né, você consegue ver mais como acontecem as coisas. Muita gente que não pode estar no Carnaval, que tá fora do país, ou que tá em outras cidades, gosta de acompanhar, e eu tento dividir o máximo da minha vida, como vou fazer hoje, mostrar os bastidores do clipe. A gente não mostra tudo, mas mostra 99%. E a gente acompanha tudo, a gente ama, e vem cá, qual que é a sua expectativa do Carnaval esse ano, vai ter show, como é que vai estar? A gente tá fazendo o projeto todo em si, né, a gente tá vindo com o clipe, então tem a galera, todo mundo trabalhando no marketing, que é uma responsabilidade muito grande. Cadê o Sandys? Sandys, Sandys, esse eu já conheço, eu dancei com ele o Carnaval passado. É, o nosso coreógrafo aqui. Não, e eu lembro que ele postou uma foto, nossa, e a Gra curtiu, eu falei, gente, ela já sabe que eu existo. E vem cá, esse ano... Então quer dizer que ela, Dantão, ela vai dançar com a gente hoje? Dança! Foi a dor. Quando ela bate com a bunda no chão. Foi! Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela farra e o bumbum no chão. Chão, 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 chão. Eu lembro que eu falei assim, gente, eu tô dançando, coreógrafo da Gra... Agora a minha tá aqui, Dantão, a vida dá muitas voltas, né? Tá vendo? Agora a gente vai dançar junto. Pois é, agora com a participação do Eduardo. Vamos dançar o bumbum, Dantão. Vamos dançar. Mas eu vou ficar só observando, perto dela tem vergonha. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Música Sucesso! Alguém tem dúvida desse sucesso? Agora eu preciso matar uma curiosidade. Qual, qual? Posso pegar? Pode pegar, lógico. Gente, olha isso. Vocês não tem noção do que aqui é concreto, gente. Concreto humano. Olha isso. Posso pegar aqui também? Gente, isso aqui não. Isso aqui, gente. Isso aqui eu vou falar. Isso aqui é pra gente olhar, sentar e chorar. São quantos anos investindo aí na malhação, nos trabalhos aí? Eu levo esse estilo de vida há muitos anos. Eu já malho há 20 anos. 20 anos, minha amiga. 20 anos. Arroz, feijão, farinha, nem lembro a última vez. É, na verdade, você vai fazendo uma troca, né? Escolhas por alimentos mais saudáveis e você vai se acostumando realmente... Faz muito tempo que eu não como arroz, feijão e farofa. Ah, gente. A gente vai lá em casa e ele come. Minha mãe mandou um recado, falou que fez arroz e carreteiro pra ela. Mas ela é super cozinha, né? Você cozinha, faz bolo, um monte de coisa que eu já vi. Um monte de coisa. Não é tão bom, não é assim, como da minha mãe. É, tem um gostinho de isopor. Tem um gostinho de isopor. Tem um gostinho de isopor, trinco de porta. É, mais ou menos isso. Mas eu faço. Faz um doce maravilhoso. Ah, pois é. Já vi ela fazendo doce. É um absurdo. Fique fit eu faço, gente. Depois eu vou fazer pra vocês. Vou mandar pra vocês. Ah, eu quero sim, gente. Eu vou falar com você. Eu confesso que eu comecei a seguir ela tentando, né? Até que eu comecei. Aí eu vi que eu não dava conta não. Eu desisti. Aí eu não me rendi o arroz e feijão. É complicado. Mas você sabe, você tem noção, né? Que você inspira milhões de mulheres mundo afora. Você tem essa noção? Ah, eu tenho. Eu fico super feliz e preocupada também em passar coisas nas redes sociais. O que eu faço, mas que as pessoas não têm que fazer exatamente o que eu faço, né? Eu gosto de ser referência, de ser inspiração. Mas eu acho que cada um tem que encontrar o seu equilíbrio. Ter bons profissionais. Eu acho que isso que é importante. Fico muito feliz em que as pessoas se inspirem, mas também fico preocupada que as pessoas também têm que respeitar o biotipo, o estilo de vida, a idade, tem um monte de coisa. Então, a gente tem toda essa responsabilidade de passar o nosso estilo de vida pra todo mundo. O ano tá apenas começando. A gente quer saber os projetos da graça de todo mundo, né? Pra esse ano de 2018. Mas todo mundo pensa. E o Mectal, o Belo, tá casadinha. Ah, o Belo tá bem. Essa época do ano, assim, de carnaval, ele trabalha menos, tá descansando mais. A mulher trabalha mais. Trabalho mais, ele me acompanha. Hoje ele não veio, porque hoje ele tem show. Mas ele sempre me acompanha. Ele vai estar na avenida comigo na semana que vem. E depois a gente vai sair de férias. Vão pra onde? Pra onde? Nossa, a gente só tirou uma vez férias na vida. Ah, mas você trabalha, você viaja muito, né? Dá pra tirar umas ferinhas aí. Fingir que é férias. Não dá. Não dá, não. Quando viaja é super corrido. A gente vai pra Europa, vamos ficar 15 dias fora. A gente tá, assim, montando essa viagem, já curtindo cada momento, né? Porque a gente nem sempre consegue estar juntos, curtindo. Então vai ser uma segunda lua de mel e a gente tá louco pra viajar. Filha, nem pensar por agora. Não, ainda não. Daqui um tempinho, daqui um pouquinho vem. Ah, vem. Vou trabalhar mais um pouquinho. Deixa a mulher mostrar o talento dela. Vamos terminar dançando? Vamos, só se você dançar junto. Ah, agora eu vou, né? Vou ficar do lado de cá pra graça tu me ver. Vamos lá, Sandys. Vamos lá. Vamos lá. Mito do bairro, a dona da zorra toda, barriga chapada, bumbum, fumbum, tantão. Mulher é uma porra, o corpo é um corpo. Agora aturou, sulta, ela é bumbum de ouro. Tão, tão, tão. Bumbum, tão, 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 bumbum, tão, tão. Deita, nóis. Antes de encerrar, eu preciso que você mande um beijo, um abraço pra Cristal, que é a nossa venenosa aqui de Goiás, que vive falando de você. E o Oloares também, que eles estão lá no palco agora. E manda um recado pra eles. Cristal é a venenosa aqui de Goiás. Cristal, ó, um super beijo. Quero estar aí com vocês um dia, hein? Pra gente dar bastante notícia secreta. E quem mais que tá no palco? Oloares. Oloares. Super beijo. Um dia eu vou estar aí com vocês no palco. Eu e Sandys e Eduardo Gama. Ó, o pessoal aqui, ele vai gravar um clipe. Ó, acompanha aí, hein? Dia 7, lançamento do clipe, tá bem? Em todas as redes sociais e as plataformas. Bumbum, tantão, Eduardo Gama. Foi agradecendo Barbosa. Já é sucesso. E o Sandys, que já tá ficando cliente nosso aqui. É, ó, gente, é o seguinte. Ela, eu vou fazer um convite pra ela agora muito especial. Você não vai na minha aula, não? Hoje? Eu tenho que bater ponto, não posso atrasar. Ela é o seguinte, ela só vai, fala que vai, faz, porque o barulho nunca vai. Não, mas eu vou combinar, a gente vai fazer. Então segunda. Segunda? É. Segunda não dá. Mas um dia dá. Então tá. Eu tenho seu WhatsApp, eu te chamo, a gente combina. Então tá bom, então chamei lá. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente.